O texto da nova Previdência segue no Senado com a expectativa de votação em primeiro turno no plenário na semana que vem. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o próximo ato da nova Previdência será o do relator, isso no Senado, o senador Tasso Gereissati. Na quinta-feira ele vai apresentar e fazer a leitura aí do seu parecer sobre as emendas de plenário, isso na Comissão de Constituição e Justiça. E ontem foi a última de cinco sessões de discussão sobre esse tema no plenário. E nesse período o relator recebeu aí quase 80 emendas aí sobre esse assunto e em seu parecer ele vai dizer se acata ou não essas sugestões. Porém existe uma preocupação para que não sejam sugestões, não sejam alterações significativas, a não ser que seja assim uma alteração de texto que não prejudique aí muito o conteúdo da proposta para que não atrase aí e que esse texto não volte para a Câmara dos Deputados. E uma vez lido o relatório, a CCJ vai se reunir novamente já no dia 24 da semana que vem, na terça-feira, na parte da manhã, para debater e para votar esse relatório. E uma vez aprovado, ele segue mais uma vez para o plenário para a votação em segundo turno, no mesmo dia aí, porém à tarde, no dia 24, e o segundo turno acontecerá após três sessões de debate, também no plenário do Senado, lá pelo dia 10 de outubro, essa previsão, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.